Olá, bom dia! Segurança nas escolas, 150 milhões de reais vão ser liberados para reforçar o policiamento e as patrulhas escolares. 120 bilhões de reais vão ser investidos nos próximos 10 anos para garantir acesso a água de qualidade e esgoto tratado. Livros inéditos escritos por mulheres terão incentivo do Ministério da Cultura. Serão selecionadas 40 obras, a maioria de mulheres negras. Quinta-feira, 6 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal criou um grupo interministerial e vai liberar 150 milhões de reais para combater a violência nas escolas. As ações são uma resposta ao assassinato de quatro crianças numa creche de Blumenau, em Santa Catarina, nesta quarta-feira. O governo federal vai liberar cerca de 150 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para o fortalecimento das rondas escolares em todo o país. Além disso, o dinheiro também vai para o reforço imediato do monitoramento da Deep Web, uma parte restrita da internet onde conteúdos são trocados de forma anônima e protegida. Com isto nós vamos fortalecer esse trabalho de policiamento ou das guardas municipais. Além disso, eu estou constituindo na nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública um grupo emergencial de monitoramento daquilo que é chamado de Deep Web, Dark Web, porque nós estamos vendo, nesse instante, no país, uma ideia de pânico. Há ameaças em relação a outras escolas, universidades. E nós estamos com 50 policiais, 50 policiais, que vão se dedicar, nos próximos dias, exclusivamente, a monitoramento dessas ameaças. O decreto do governo também estabelece ações imediatas contra a violência nas escolas e cria um grupo de trabalho interministerial para avaliar medidas de longo prazo que evitem ataques recorrentes. Fique imaginando até que ponto nós chegamos na nossa sociedade, a violência, a intolerância. Esse decreto, criando esse grupo de trabalho, possamos ouvir os secretários de educação, ouvir os prefeitos, ouvir os especialistas, e a gente poder construir políticas de prevenção à violência nas escolas, políticas que possam garantir não só prevenção, mas ações imediatas e concretas em relação à violência nas escolas. As medidas fazem parte da resposta aos recentes ataques a escolas no Brasil. Na manhã desta quarta-feira, um homem de 25 anos invadiu uma creche em Blumenau, Santa Catarina, e assassinou quatro crianças com idades entre 4 e 7 anos. Outras cinco crianças ficaram feridas, uma delas em estado grave. Não tem palavra para consolar a família. Quem já perdeu parentes sabe que não existe palavra. Mas eu acho que era importante um gesto nosso, de pé, fazer um minuto de silêncio em homenagem aos familiares, sabe, dessas crianças que foram vítimas dessa barbaridade. 120 bilhões de reais vão ser investidos nos próximos 10 anos para garantir o acesso à água de qualidade e esgoto tratado. As novas regras do saneamento vão beneficiar 30 milhões de pessoas. Os decretos assinados pelo presidente Lula alteram a lei que define as diretrizes para o saneamento básico no país. O chamado marco legal do saneamento foi aprovado em 2020 e estabeleceu uma meta, água potável em 99% das casas e coleta de esgoto em 90% até 2033. Mas, de acordo com o governo, as regras atuais fizeram com que 1.113 municípios tivessem seus contratos declarados irregulares, causando a interrupção de serviços e investimentos. A revisão e modernização do marco legal do saneamento é mais uma grande conquista que este governo proporciona para a população brasileira. especialmente para aquela parcela que vive em localidades carentes de serviços essenciais de saneamento básico. Dentre as mudanças estão o fim do limite de 25% para a realização de parcerias público-privadas pelos estados e a prorrogação do prazo para a regionalização até 31 de dezembro de 2025. A síntese do decreto é facilitar investimento público e investimento privado e facilitar a parceria do setor público com o setor privado. Hoje, toda a empresa pode, todos os seus contratos, fazer parceria com o setor privado. Isso vai aumentar as possibilidades do investimento privado e da participação das empresas privadas na parceria com as empresas públicas. A mensagem é essa. O que nós queremos é mais investimento, mais emprego, mais água, cidades sustentáveis, esgotamento sanitário. Com os ajustes, a expectativa é atrair investimentos de cerca de 120 bilhões de reais para a universalização dos serviços. O sucesso desse decreto e o sucesso dessa política será de cada um de nós que estamos aqui e de milhões que não estão aqui, mas que serão beneficiários porque não precisarão mais pisar em esgoto a céu aberto na sua cidade, na sua rua ou no seu bairro. E o presidente Lula participou por videoconferência da Cúpula Latino-Americana pela Segurança Alimentar e Nutricional. A discussão foi em torno de soluções para o acesso a alimentos, diante dos desafios geopolíticos e ambientais e a dinamização do comércio regional latino-americano. Em entrevista à Voz do Brasil, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República falou sobre o trabalho para combater a desinformação e as notícias falsas envolvendo o governo federal. Esse site do governo não é uma agência de secagem. Ele é um espaço do governo para esclarecimentos à população. Evitar que a população seja má informada sobre um decreto, sobre uma lei, sobre uma política pública. O governo federal acaba sendo uma das vítimas prioritárias de ações criminosas, de desinformação e de fake news. Eu diria que talvez, nesse momento, uma das áreas mais atingidas é a área da vacinação. Nós lançamos um programa nacional de vacinação. A ministra da Saúde me procurou pela quantidade de informação não verídica circulando nas redes sociais sobre campanha de vacinação. O Brasil já foi uma referência mundial nessa área. Brasil e Angola assinaram ontem, aqui em Brasília, um acordo para eliminar a dupla cobrança de impostos entre os dois países no setor de transportes. A parceria estratégica também foi reforçada com a visita do ministro das Relações Exteriores angolano ao Brasil. No encontro entre os ministros de Relações Exteriores de Brasil e Angola, foi assinado acordo para evitar a dupla tributação dos lucros do transporte aéreo e marítimo internacional. Também foram assinados memorandos de entendimento entre os Ministérios da Saúde dos dois países e entre as agências de aviação civil de Brasil e Angola. Esses e os demais atos demonstram a vivacidade da relação entre nossos países, que transita por um universo quase restrito de assuntos, desde a aviação e educação até a defesa e cooperação para a promoção da paz. Angola é um dos principais parceiros comerciais do Brasil no continente africano. Em 2022, as exportações brasileiras para o país africano alcançaram 640 milhões de dólares, um crescimento de 57% em relação a 2021. E as importações, 766 milhões de dólares, crescimento de 352%. Entre os produtos vendidos pelo Brasil para Angola estão carnes e partes e acessórios de veículos automotivos. Já o Brasil compra de Angola basicamente óleos brutos e óleos combustíveis. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola em novembro de 1975. Lá, vive a maior comunidade brasileira no continente africano, com cerca de 15 mil pessoas. O interesse dos angolanos em visitar, estudar e trabalhar no Brasil transformou a embaixada em Luanda, o segundo maior posto da rede consular brasileira no exterior, em termos de concessão de vistos. A reconstrução de Angola pós-guerra, aliás, tem o carimbo do Brasil. Tem também o carimbo do Brasil, porque o Brasil foi um parceiro bastante importante e dois parceiros chaves para termos Angola que temos hoje, as infraestruturas que conseguimos erguer depois da guerra em Angola. O governo federal entrega hoje mais unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Suzano, São Paulo. O residencial, composto por 600 moradias, está com parte das obras concluídas. Por isso, hoje serão entregues 300 moradias que vão beneficiar 1.200 pessoas e as últimas 300 têm previsão de entrega para o mês que vem. Hemocentros de todo o país realizam uma campanha para incentivar a doação de sangue durante a Semana Santa. A Semana Santa chegou. O problema é que em épocas assim, o número de doações de sangue cai cerca de 50%. Além disso, é comum registrar um número maior de acidentes no trânsito. Para melhorar esse cenário, os hemocentros de todo o Brasil fazem a campanha Doi Recomeços, Doi Sangue. A semana que antecede, a gente já começa a sentir uma baixa até maior. Doação de sangue, a transfusão são sempre recomeços, sempre vida. Há 10 anos, Ana Isabel, além de ser doadora assídua, ela organiza grupos de amigos que juntos levam e recebem a felicidade de ajudar o próximo. É um gesto tão simples que a gente consegue salvar tantas vidas, que realmente é um valor assim que eu peguei da minha família e que agora eu também tenho oportunidade de passar para outras pessoas. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos. O doador tem que pesar mais de 51 quilos. Quem doou na época do carnaval ainda não pode doar novamente. Mulheres podem doar sangue até três vezes no período de um ano e cada doação deve ser feita com um intervalo mínimo de três meses. Já os homens podem fazer até quatro doações em um ano, uma a cada 60 dias. De acordo com o Ministério da Saúde, pessoas com diagnóstico ou suspeita de covid-19 podem doar sangue dez dias depois do desaparecimento dos sintomas. É importante o ir doar sempre, com uma frequência, porque sempre tem gente precisando, né? E a Polícia Rodoviária Federal deu início à operação de fiscalização das estradas durante o feriado da Semana Santa. A ação, que vai até meia-noite de domingo, é para garantir a segurança e combater infrações de trânsito e a criminalidade. E neste feriado, os 21 aeroportos administrados pela Infraero esperam receber quase 652 mil passageiros entre os dias 6 e 10 de abril. O número é 54% maior em relação ao movimento do ano passado. E por falar em Semana Santa, o Inmetro traz dicas na hora de comprar o ovo de Páscoa e o pescado. Semana Santa já está batendo na porta e muita gente está de olho nos chocolates e nos peixes, uma tradição do feriado cristão. Você vai comprar o ovo de Páscoa? Vou comprar, vou levar para minha neta. Eu vou fazer um tambaque frito, fritinho na farinha. A dica do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia é ficar atento na hora de adquirir os produtos típicos da Páscoa. Ao comprar, por exemplo, um ovo de chocolate, o número maior não necessariamente pesa mais. O mais prudente é se orientar pela indicação do peso líquido do produto, que deve constar obrigatoriamente na embalagem. Outra dica, neste caso, para os pais é ficar atento se o brinquedo que vem como brinde dentro do ovo contém o certificado de acordo com as regras de segurança para a criança. Além dessas questões da certificação, observar, especialmente para crianças menores, questões como arames, fitas, colas, coisas que possam criar algum tipo de perigo para uma criança pequena. Uma fita, por exemplo, que amarra um ovo de Páscoa, é muito comum isso existir. Ela pode ser uma ferramenta de a criança se machucar no pescoço, se enforcar, uma coisa assim, machucar um dedo, prender o sangue, enfim, uma coisa desse tipo. Na feira ou no mercado, é bom prestar atenção também na hora de comprar o pescado congelado pré-embalado. O peso líquido deve estar indicado de forma clara no rótulo do produto e, caso o consumidor se sinta prejudicado, pode fazer uma denúncia. Na página do Inetro, existe um link para a denúncia e também tem o telefone 0800 285 1818, que é direto para a nossa ouvidoria, que em qualquer lugar do Brasil a gente vai atender alguma denúncia desse tipo. E o Ministério da Agricultura e Pecuária realizou a operação Semana Santa em 23 estados e no Distrito Federal para fiscalizar a qualidade do pescado. O resultado apontou um índice de 96% de conformidade dos produtos analisados. A partir do dia 12 de abril até 10 de junho, escritoras de todo o país poderão participar da primeira edição do Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura. O concurso é uma ação do Ministério da Cultura, que vai destinar 2 milhões de reais para premiar 40 obras inéditas. É o maior edital literário do país para mulheres. Serão 2 milhões de reais para selecionar 40 livros inéditos de ficção escritos por mulheres. As categorias são romance, contos, crônicas, roteiro de teatro e quadrinhos. Cada autora vai receber 50 mil reais para investir no seu trabalho. As inscrições abrem em 12 de abril. A intenção é promover, valorizar e difundir a literatura brasileira feita por mulheres. Além disso, incentivar novas escritoras e estimular a formação de leitores desse estilo de literatura. As inscrições ficam abertas por 90 dias, até junho. E a comissão de seleção também será toda feminina. Um time formado por seis especialistas do setor. Das 40 obras premiadas, 20% deverão ser de mulheres negras, 10% para mulheres indígenas, 10% para mulheres com deficiência, 5% para mulheres ciganas e 5% para mulheres quilombolas. Cultura pode e deve ser objeto de uma política pública transformadora e de inclusão social. O prêmio homenageia a escritora Carolina Maria de Jesus, negra, da periferia, mãe solteira, nascida em 1914. Ela é considerada uma das maiores escritoras brasileiras. E a filha dela falou sobre o legado deixado. Minha mãe era uma pessoa que, além de escrever, ela cantava, produzia as músicas. E quando a gente não tinha o que comer, ela falava, vamos cantar. O prêmio Maria Carolina de Jesus é o primeiro edital feito na atual gestão do Ministério da Cultura. É uma grande oportunidade para a gente conhecer o pensamento, a expressão da mulher brasileira contemporânea em toda a sua diversidade, todas as suas competências. As inscrições podem ser feitas no endereço mapas.cultura.gov.br. A candidata deverá inscrever somente uma obra inédita em apenas uma categoria. O BNDES está financiando, pela primeira vez no país, um projeto de mobilidade urbana por meio do compartilhamento de bicicletas. As bicicletas compartilhadas, comuns ou elétricas, ficam nesses pontos. Para retirá-las, o usuário paga uma taxa e usa um aplicativo de celular. Como são vários pontos espalhados pela cidade, você pode retirar a bicicleta em um local, se deslocar e devolver em outro ponto. Para incentivar o uso dessas bicicletas compartilhadas, pela primeira vez, o BNDES aprovou financiamento para uma empresa do setor. Vão ser 160 milhões de reais que vão ser investidos na compra de mais bicicletas como essas e no desenvolvimento de novas tecnologias. A empresa já está em 13 cidades do país e também na Argentina, no Chile e na Colômbia. No momento em que o usuário entende que, se deslocando pela bicicleta, ele está gerando um impacto direto no meio ambiente, no momento em que ele substitui, como eu comentei, o carro, o ônibus, a bicicleta, isso toma um efeito ainda maior na utilização do nosso sistema. O dinheiro vai permitir com que as bicicletas, que até então são importadas do Canadá, sejam produzidas aqui, o que vai gerar empregos e movimentar a economia. Tem um potencial muito grande nas cidades para a gente substituir, pelo menos parcialmente, o transporte individual motorizado por um transporte mais limpo, inclusive com benefícios até para a saúde daqueles usuários. A gente fica por aqui, uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau! A gente fica por aqui. A gente fica por aqui.